Joguei aquela do timão rara da coleção E umas prata pra não perder o costume Elas prendem atenção na sequência das notas É matilha mistura no cardume E na brisa do ice ela quer sacanagem No banco de trás da meca chumbo No jogo de palavra ela se pede Faz culpa do meu instinto vagabundo Já tive de magrela roletando a quebra De berm e chinelo, mó lazer Era feliz com poucos frutas, coque o bolo Era risada até anoitecer Mudou a proporção, tudo envolve cifrão Tô ligeiro pra não me corromper E todos esses laços vindo do diabo Com fé e oração não vai romper Hoje a passada é cara, caranga é rara Mas minha pessoa ainda é a mesma E pros que morde a cara é a mesma Parada se inspira, mas não copia o tema Quem quer me ver chorando vai me ver sorrindo Até mesmo nos piores momentos Sou guerreiro de fé, tô blindado por Deus E não sou de me abalar com o vento Com nós o golpe não cola Apagar de bandida vai bater de testa Enquanto a noite cai só rebola E assiste o luar refletindo Na peça se envolve ciente Que a firma é pra frente Só rida nem conta com a volta E hoje tá diferente Na conta é crescente Cardume constante de nota E a mudança é notável Cache variável Escolho a estampa que bordo meu peito Lamentável pros bico pousado Que até tenta a sorte Mas não faz direito Meu recado a todos aliado Pra ficar frisado É a paz que eu prezo Fogo, churrasco, brejo baseado Eu gosto, encosto Adoro e não nego Elas vem pelo faro Calife importado Fumo prensado Só vela na banca Se o pisante é caro Poçante eu nem falo Quando nós não pega Pra ronca de lanche Eu seguro minha mão Eu domino no peito Bato na caixa Mantenho respeito Virada de chave Mestra não tem jeito Sempre vai ter um Que vai botar defeito E nós é a solução O problema tá aí Cuidado pro mundo Eu não te confundi Vários tropeçou E chegou até cair Também vários tomba Até chegar Se cai dez a direita E mil a minha esquerda O senhor não permite Nada me atingir Dez a direita E mil a minha esquerda Desse jeito Pra fechar Eu vejo tudo E ninguém me vê Então nem se estresse Tá tudo tranquilo Galá vão ter Então descansa as peças Que hoje o bailão Vai pôcar na quebrada Em plena madruga Até meio dia Whisky, maconha De balde, tiroque De uva E tudo que cês não imaginam Nós armado até os dentes Tamo fortemente Do pico mais alto Da quebra Paz bandido inocente Quer colar com a gente Se para na reta Nós quebra Nós que estica o chiclete Peão de ronete Cor verde de abacate A mentira que nós já conhece Então faz favor Se for vim com as verdades Quer ver com os próprios olhos De onde vem tanto dinheiro Visão no futuro É lógico Tá me pedindo um herdeiro XT preto é conhecido E peão sem dar fuga É quase impossível No balão a 130 Eu acho que pra VT Vai ficar difícil Então bate de frente Pra ver Tem Kavazak Dukat XT Fuzil 76 Revolve PT Jorra na fonte Só vendo pra crer Whisky Tem alavante Droga e mulher Tá tendo pra escolher Arma que só a polícia Deve ter Bondi do set Pouco pra entender Então bate de frente Pra ver Tem Kavazak Dukat XT Fuzil 76 Revolve PT Bondi do set Pouco pra entender Isso mesmo Tchigugu Pode brincar Vagabu Forte abraço Aqui da minha parte Falou?